Estabelecer limites é uma habilidade importante. Ajuda a viver em harmonia consigo mesmo, a reduzir tensões, a construir relações que nos servem, a gerar resultados e a viver uma vida plena de sentido. Estabelecer limites começa por dentro, a informação na forma de emoções, pensamentos, sentimentos, necessidades. Se lida internamente, pode formar a base para estabelecer limites externos nas relações consigo mesmo, nas relações. No grupo e no mundo. Portanto, a autoconsciência é a base para estabelecer limites em várias situações. Os exercícios que apresentamos abaixo abordam vários aspectos de estabelecer limites e convidam a aprender em um formato de workshop de grupo. Exercício. Empurrar. Verifique o que acontecerá-se. Exercício para ser realizado em pares. É aconselhável que o instrutor demonstre a posição inicial com um voluntário. A orientação adicional dos participantes. Os elementos subsequentes do exercício serão comunicados durante pelo instrutor. As pessoas se enfrentam em pares. Decidem quem é a pessoa A e quem é a pessoa B. Levantam as mãos ao nível do rosto e apoiam as palmas das mãos uma contra a outra, de frente uma para a outra, tocando-se com as palmas das mãos. A pessoa A tem a tarefa de pressionar as palmas das mãos da pessoa B. A pessoa B tem a tarefa de reagir de acordo consigo mesma, responder à pressão, recuar, resistir, mudar sua reação dependendo de como perceba a situação. Em seguida, os papéis no par são trocados. A pessoa B é que pressiona. Em seguida, Convide o grupo para analisar, observar o que estava acontecendo. Explore a reação à pressão, na maioria das vezes resistência, que causava mais pressão. Explore essas relações em que não houve resistência. A pessoa que pressionava ultrapassou o limite da pessoa pressionada. Explore a situação em que ambas as partes pressionavam mais e nenhuma cedia, conflito. Olhe para as emoções e pensamentos que surgiram durante essa tarefa. Observe as reações que você queria tomar, mas desistiu delas por algum motivo. Variante B. Volta ao exercício e agora deixe a pessoa pressionada dizer claramente, mas calmamente basta, oferecendo apenas resistência mínima. Qual será a reação da pessoa que pressiona? Observe isso. Variante C. Faça outro experimento, onde a pessoa pressionada, sem aviso, retira toda a sua resistência, afastando as mãos bruscamente e se afastando. O que acontecerá com a pessoa que pressiona? Como a pessoa que se afasta se sentirá? Como a energia dessa interação mudará? O que acontecerá com a pressão? Tire conclusões sobre a maneira ideal de a pessoa pressionada agir neste exercício. Como resistir à pressão? Se a pressão gera pressão? Se ceder também é sinalizar um limite. Observe o que acontece com a pessoa que pressiona quando você para de resistir. Lutar e quando ela perde o apoio em sua resistência, o que fez a pressão desaparecer? Observe como sua vida mudará se você começar a estabelecer limites em vez de fugir ou entrar em conflito. Exercício. Guloseimas. Este exercício permite observar o processo de estabelecer limites dentro de si mesmo em um diálogo interno. Dá a oportunidade de perceber um diálogo interno em que surgem vozes que defendem o estabelecimento de um limite e aquelas que permitem que outros o ultrapassem, bem como aquelas que incentivam a ultrapassá-lo, tentando comprazer o pertencimento. Nós fornecemos vários tipos de guloseimas para a sala de trabalho, doces, frutas, nozes e grãos. Eles podem estar em recipientes, em pratos, etc. Eles podem ser fornecidos pelo instrutor ou podem ser trazidos pelos participantes. O grupo se sente em um círculo bastante próximo, pessoa a pessoa. Primeira variante. Duas pessoas têm a tarefa de tratar os participantes com guloseimas. Segunda variante. Os recipientes com guloseimas circulam livremente entre os participantes no círculo. Em cada variante, fazemos isso pelo maior tempo possível. Não cedemos ao reflexo de parar o exercício devido ao tempo ou aos olhares questionadores dos participantes. A tarefa do instrutor é manter o processo de fornecer guloseimas. Deixamos a escolha para as pessoas, esperamos até que os participantes comecem a recusar a aceitação de guloseimas, sentindo saciedade, excesso, entrando em contato com o seu limite na aceitação do que é bom. Convidamos o grupo para analisar, se quando os participantes pararam de se tratar, porque eles não pararam de pegar guloseimas, como isso os afetou que os outros continuaram a pegar, e aqueles que não pararam, porque vocês continuaram a pegar, vocês não tinham o suficiente. Quais crenças estavam por trás de não recusar, não procurar seu limite de aceitação? O que fez alguns participantes pararem de pegar mais guloseimas? Quem estabeleceu um limite para si mesmo para tirar e sobrecarregar seu corpo comendo açúcar? Exercício, aceitar tarefas. Este exercício ajuda a perceber os limites internos e estabelecê-los no mundo e nas relações, especialmente quando temos que assumir responsabilidades, tarefas e relações. Pode ser feito entre os, pares, ou na variante de demonstração de voluntários para os demais. A variante de demonstração, especialmente repetida várias vezes, pode ser a forma que melhor ilustra o processo de estabelecer ou não estabelecer limites. O voluntário a fica em um lugar exposto. Os outros participantes ou voluntários, os demais observam, têm a tarefa de dar presentes ao voluntário. Não damos ao voluntário instruções de comportamento nesta situação. Seu comportamento e o dos próximos voluntários será objeto de observação e aprendizado para os demais. Cada variante de comportamento desta pessoa será uma oportunidade para análise e conclusão posterior. Portanto, convidamos vários voluntários em sequência para o mesmo exercício. O facilitador pode preparar objetos que representam presentes. Podem ser quaisquer objetos, como livros, pastas, material de escrita, panelas, pratos, vassouras, sacos de lixo, etc. Qualquer coisa que encontramos no espaço de trabalho. Se forem objetos sensíveis, são particularmente úteis para a tarefa, mas devem ser protegidos contra danos. Uma variante especial de objetos, presentes são balões, depois de inflados. Você pode escrever neles símbolos como tempo, prazer, descanso, café, doces, amizade, casa, dinheiro, carro, conversa, férias, trabalho, etc. Os balões são seguros, a forma e a suavidade permitem que muitos sejam aceitos e facilmente mostram o excesso. Da mesma forma, caixas podem funcionar, mas suas bordas e peso podem dificultar a aceitação de uma quantidade maior. Os doadores devem tentar a todo custo dar seus objetos, quando os voluntários já tiverem as mãos, braços, etc. Ocupados, devem tentar colocar os presentes neles de outra maneira, amarrar com uma corda, etc. Desde que o voluntário não recuse o presente, você também pode colocá-los nos pés, prender nas roupas, etc. No entanto, o facilitador não deve revelar esta parte, mas apenas estar pronto para isso e apoiar se os participantes começarem a agir assim por conta própria. Os voluntários provavelmente tentarão aceitá-los e concordarão em ultrapassar os limites e este processo é o espaço para análise e aprendizado. Perguntas O que fez você aceitar os presentes? Como você se sentiu aceitando? Quando você percebeu que já tinha demais? Quanto mais você aceitou do que podia? Quais sinais internos de excesso você ignorou? Como você deve formular informações sobre seu limite? Quais conclusões você tira disso? Como sua vida mudará quando você estabelecer limites mais cedo? Quanto você realmente pode assumir? Quanto você aceitará? Isso é algo permanente ou pode mudar? Exercício, proximidade e distância Este exercício mostra o processo de estabelecer limites, regular a distância em que estamos com diferentes pessoas no grupo e o nível de habilidades atuais nesta área. O voluntário senta-se em um lugar escolhido na sala e se cerca com uma corda à vontade para marcar seus limites. Ele pode adicionar alguns sinais especiais, por exemplo, desenhos em folhas de papel ao redor de seu espaço, por exemplo, um desenho de um cachorro, uma porta, uma chave, a seu critério. As outras pessoas no grupo formam uma linha ficando ombro a ombro para que o voluntário em seu espaço possa simplesmente sentar-se no círculo da corda que marca seus limites e ver cada uma das outras pessoas a uma distância semelhante de cima. O voluntário convida as outras pessoas para mais perto dele, uma de cada vez pelo nome. Ele as direciona em sua direção usando instruções como mais perto, mais longe, par, aproxime-se, afaste-se. É suficiente, em um ritmo que seja adequado para ele. O voluntário pode mudar de ideia, trazer outros mais perto e mais longe de si mesmo. Colocá-los ao lado e atrás de si mesmo, se quiser, é sua escolha. Ele também pode não convidar alguém de todo, ou mais perto do que no início do exercício. Se o tamanho do grupo permitir, seria bom que ele realizasse essa ação com todos. Ele também pode fazer isso apenas com pessoas selecionadas. Deve-se prestar atenção especial a si mesmo e aos seus sentimentos. Este é o principal indicador para o voluntário e a pessoa que se aproxima. Qualquer desconforto interno é um sinal de que a pessoa se aproximou demais. Trata-se de reconhecer em si mesmo essa prontidão para o contato ou a necessidade de estabelecer um limite. O voluntário pode dizer que se sente melhor ou pior com essa proximidade antes de decidir que a pessoa pode se aproximar mais. Ou menos, ele também pode verbalizar emoções, sentimentos e pensamentos associados à aproximação dessa pessoa. A pessoa que se aproxima também pode decidir o quão perto ela quer chegar e revelar isso ao convidado. A pessoa que se aproxima pode recusar-se a seguir as instruções do convidado, mas não pode recusar-se a aceitar o limite do voluntário. Após uma série de tais experiências, o grupo senta-se em um círculo e analisa o processo de estabelecer limites. Como você se sentiu quando as pessoas se aproximaram de você? Foi fácil convidar e afastar pessoas? Como é quando alguém se aproxima demais? O que precisa ser feito? Como podemos saber que podemos nos aproximar mais? Como é na vida quando permitimos que alguém se aproxime demais? Como é quando não tentamos convidar alguém para mais perto quando queremos? Como reconhecer a distância ideal em um relacionamento? Como regular a distância e proximidade em um relacionamento? O que eu decido fazer mais e o que menos? Exercício Círculo Giratório. Este exercício ilustra a habilidade de se posicionar, de se destacar do grupo, enquanto os outros realizam a mesma tarefa. Os participantes circulam o mais rápido possível pela sala, marcha, até corrida. As pessoas podem ter ritmos diferentes, mas todos devem se mover rapidamente pela sala. A tarefa é definida como um círculo giratório de todas as pessoas. Sua condição é que todos se movam da mesma maneira. O facilitador mantém os participantes em movimento, encorajando-os a não parar apesar do tempo passar, incentivando o esforço contínuo, aumentando o esforço depois de um tempo significativo, por exemplo, cinco minutos. Ele usa a persuasão para encorajar. Como os outros também estão fazendo isso, é o melhor para você, é bom para você. Movimento é saúde, paradoxalmente provocando a recusa. O facilitador também convida a auto-observação de seus sentimentos e necessidades. Se as pessoas pararem, diminuírem a velocidade, se destacarem do grupo. O facilitador não deve chamar a atenção para isso, permitindo que elas hajam assim. Depois de notar sinais significativos de fadiga, paramos o círculo e convidamos para um descanso sentado. Prestamos atenção à dispersão, agimos para que não ocorra, não fazemos uma pausa, não concordamos com conversas soltas. O círculo senta-se para regular a respiração, mantendo contato com a experiência. Convidamos o grupo para analisar os eventos, como foi o movimento para vocês, o que os manteve em movimento, quais pensamentos e emoções vocês tiveram, quais necessidades se revelaram em vocês, quem de vocês se permitiu parar o movimento, quem de vocês continuou girando até o fim, como seria parar, qual foi o benefício daqueles que pararam ou diminuíram a velocidade, porque vocês demoraram tanto, do que vocês desistiram ao concordarem girar como os outros, qual foi o impacto do grupo, qual foi o impacto da liderança, do encorajamento, como estabelecer um limite, se posicionar e se opor à norma geralmente aceita, quais são os riscos associados a esse comportamento. E aí E aí E aí Tchau, tchau.